O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou repasse de 2 milhões de reais para estados atingidos por desastres naturais. E o tempo no Nordeste continua a preocupar. A Defesa Civil Nacional e o Instituto Nacional de Meteorologia alertam para novos temporais a partir desta sexta-feira. A região mais atingida pelas chuvas é o litoral leste, desde Alagoas até o Rio Grande do Norte. Em Pernambuco, imagens feitas por moradores mostram a cheia do rio Beberibe. Em Olinda, na região metropolitana de Recife, casas ficaram parcialmente submersas e pessoas ilhadas se arriscaram nadando ou precisaram do auxílio de botes. As chuvas impactaram o funcionamento dos terminais de ônibus, aulas foram suspensas e escolas da cidade estão recebendo famílias desabrigadas. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta vermelho para os estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. E a previsão é de mais chuvas neste final de semana, que podem variar entre 150 e 200 milímetros por dia e devem se intensificar a partir da noite desta sexta-feira. Essas chuvas, de novo, devem atingir áreas que englobam a Grande Recife, Recife, áreas de Maceió, ou seja, todo o leste, na verdade, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e, inclusive, áreas também do Rio Grande do Norte. Para se proteger dos temporais, a Defesa Civil recomenda feche bem as portas e janelas, nunca atravesse ruas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo. Se estiver em um veículo, procure um local alto e espere o nível da água baixar. Não pare o carro perto de árvores ou postes, porque eles podem cair ou atrair raios. Se houver qualquer sinal de movimentação no terreno, procure um local seguro. As pessoas devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil Nacional, através do telefone 199. Basta enviar uma mensagem de texto, SMS para o número 40199, com o número do CEP, da sua residência, do seu local de trabalho ou algum outro local de interesse. E a população, sempre que houver uma situação de alerta, vai recebendo o celular em tempo real, o alerta e as recomendações de autoproteção.